Primeira jornada, estádio das Antas, com casa cheia ao Futebol Clube do Porto, venceu o Sporting por 2-1, no início de campeonato com o Clássico. Os Dragões, cedo, começaram a trabalhar na defesa do título, de pronto de um dos seus principais opositores. O duelo, Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube Portugal foi durante a época motivo de atração. Carlos Queiroz, na sua passagem com o Clube de Alvalade, não conseguiu uma vitória face ao Futebol Clube do Porto, que iniciou a temporada com o Inácio no banco. O Sporting, muito reforçado para 95-96, marcou em primeiro lugar. Aos 24 minutos, o africano Watara, natural da costa do Marfim, contratado por Alcun de Semir Sussion, que inaugurou o marcador. O Atarão, ponta-dlança-pulsão. A estrear-se ao serviço do Sporting, marcando no grande palco das Antas. No segundo tempo, o campeão nacional deu a volta ao resultado. Na primeira jornada, descontou logo a grande estrela do Futebol Clube do Porto, 95-96. O avançado português. Domingos, paciência. Domingos, repouso a igualdade e iniciou a carreira de melhor marcador 95-96, com 33% dos gols apontados por Futebol Clube do Porto. Domingos, concentrado, ágil, é um brulhador. O das Antas, em delírio, por muitos jogos. Mas a qualidade técnica de Domingos, a sua habilidade, foi retratada de forma ímpar no segundo gol do Futebol Clube do Porto, frente ao Sporting, no último minuto da partida. Forminado. Domingos, soberbo, levantou e com razão, o estádio das Antas. Este gol é de grande qualidade, defina o talento do seu interno, Domingos, paciência. O Futebol Clube do Porto venceu o primeiro jogo do campeonato, frente ao Sporting, em Dinato, como técnico principal. E aí